Fim de novela ou apenas o início de uma nova? Fia dá pra trás, solta um comunicado falando que tá satisfeita com a, entre aspas, investigação, e vamos falar sobre isso agora. A jornada interativa de Ayrton Senna, uma lenda a toda velocidade, ainda tá em promoção, mas já vou avisar que o preço subiu um pouquinho. Ainda tá com desconto, mas o preço tá começando a subir. Aproveite enquanto é tempo, o link vai sempre ficar aí na descrição pra vocês. Mas agora é a hora de comprar na promoção, aproveite. Muita gente comprou ontem e muita gente já comprou hoje também. Então não perca essa oportunidade e tem outros produtos selecionados aí de Fórmula 1 pra vocês. Livros excelentes, caneca, miniatura, camisetas de equipes que vocês pediram também. Tá tudo aí na descrição. E provavelmente no primeiro comentário fixado. Além disso, tem a Instant Gaming, nossa parceira de jogos que você pode economizar também uma grana comprando lá. Entra pelo link do canal. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Você tem acompanhado comigo nesses últimos dias todo o desdobramento dessa investigação, de tudo o que aconteceu desde que a revista Business F1 soltou a matéria alegando que poderia ter vazamento de informações por parte do Toto Wolf. Ele estaria tanto vazando informações quanto recebendo informações que não deveria. Nessa brincadeira toda, a FIA emitiu um comunicado falando que abriu uma investigação e aí a Mercedes fez comunicado falando que estava contra isso, que era um absurdo. A Suzy Wolf se defendeu e todas as outras nove equipes do GRID também soltaram um comunicado apoiando a Suzy Wolf e a Fon, porque a Fon também está no meio desse rolo todo. Já que, em tese, as informações vazadas viriam da Fon e iriam também para a Fon. Bom, essa minissérie, dá nem pra chamar de novela, essa minissérie ganhou mais um capítulo, que pode ser o último, se a gente estiver sendo muito bonzinho. Porque é o seguinte, nesta quinta-feira, a FIA soltou um comunicado botando panos quentes na situação, lembrando que a premiação da FIA é amanhã, então imagina o climão que vai estar. O comunicado informa o seguinte, após uma revisão do código de conduta da F1 e da política de conflito de interesse da F1 e a confirmação de que medidas de proteção apropriadas estão em vigor para mitigar quaisquer conflitos potenciais, A FIA está satisfeita que o sistema de gestão de conformidade da F1 é robusto, o suficiente para impedir qualquer divulgação não autorizada de informações confidenciais. A FIA pode confirmar que não há investigação em andamento em termos de inquéritos éticos ou disciplinares envolvendo qualquer indivíduo. Como regulador, a FIA tem o dever de manter a integridade do automobilismo e a FIA reafirma o seu compromisso com a integridade e a justiça. Esse é o comunicado da FIA sobre o caso. Esse comunicado tem a parte pró-FIA e contra-FIA. Como assim? A parte contra é meio óbvia. Ela teve que dar o braço a torcer. Quando eu digo ela, eu estou falando do Mohamed Ben Sulaian, que é um cara que está sendo bem polêmico desde que entrou. Toma algumas medidas que são até populares conosco, fãs, e outras que são populares com as equipes. E é muito raro você conseguir agradar os dois lados. Por exemplo, os fãs de uma forma geral querem ver a Andretti ou pelo menos mais uma equipe no grid. As equipes de Fórmula 1 não querem. O Mohamed Ben Sulaian apoia a ideia de entrar mais uma equipe, principalmente a Andretti. Por outro lado, o Mohamed Ben Sulaian, ano passado, também foi pivô daquele caso da mudança de regulamento no meio da temporada, que visava dar uma minada ali na Red Bull. Naquela ocasião, algumas poucas equipes, foi a Mercedes e eu não vou lembrar qual foi a outra, ficaram ao lado da FIA. Mas as outras equipes não. E o público, no geral, não gostou disso. Não queria. Por quê? Porque depois mostrou-se que não tinha necessidade de fazer toda aquela intervenção do Porpos. Na verdade, era desculpa, né? Porpos, essas coisas, eram desculpas. Ele teve também aquela medida impopular com a questão das joias, que querendo ou não estar no regulamento, eu acho que se não é para ter briga sobre isso, é melhor você tirar do regulamento. É melhor do que ficar lá e depois dar burburinho por conta de coisa besta. Então, o Mohamed Ben Sulaian tem sido o cara que está batendo de frente com a Fórmula 1 em algumas coisas, só que a Fórmula 1 tem muito poder, muito poder mesmo. A Liberty Media tem muito poder. E as equipes têm aprendido, ao longo das décadas, a também bater de frente com a FIA. Claro que não é de hoje, isso já aconteceu em outras ocasiões, mas a cada ano as equipes vão ficando mais poderosas. E isso é bem peculiar. Hoje, como você tem a Liberty Media sendo bastante atuante na Fórmula 1, essa relação das equipes com a Liberty Media ficou muito próxima. E eles estão contra o novo presidente da FIA. Porque com o Jean Toddy, as coisas eram muito mais tranquilas. O Jean Toddy sabia fazer aquele jogo de cintura, até porque ele foi chefe de equipe, ele sabe como as coisas funcionam. Mas com o Mohamed Ben Sulaian, está bem complicado. Então, o Mohamed Ben Sulaian, que já deveria não estar se metendo nessas coisas, porque ele mesmo estabeleceu pessoas para estar resolvendo questões relacionadas à Fórmula 1, você deve se lembrar do vídeo que fizemos ontem com o Sérgio Milani, se você não viu, veja, porque ele explica o porquê disso tudo, ele explica por que é importante para a FIA isso tudo, quais as consequências. Então, Mohamed Ben Sulaian se meteu nessa situação e teve que dar o braço a torcer agora, porque ele literalmente ficou sozinho. E aí vem um agravante. A princípio, a FIA teria dito no comunicado anterior da investigação, que um chefe de equipe tinha falado realmente dessas conversas que teriam sido vazadas. Bom, nenhuma equipe acusou o golpe, pelo contrário, se uniram e falaram, não fomos nós. E aí, como é que fica a situação da FIA? Ela foi mentirosa ou recebeu uma informação errada? Ou é apenas uma vingança pessoal do Mohamed Ben Sulaian que tem as suas tretas com Toto Wolff e também com a Fórmula 1? Então, qual que é a verdade aqui nessa situação? E existe também a parte pró-FIA, como eu disse. Qual que é a parte pró-FIA? O finalzinho do comunicado. Como regulador, a FIA tem o dever de manter a integridade do automobilismo e a FIA reafirma o seu compromisso com a integridade e a justiça. Por que isso é importante? Porque, realmente, a partir do momento que você tem uma denúncia de que está tendo vazamento de informações num produto seu, porque a Fórmula 1 é um produto da FIA, você tem que investigar. Então, a FIA, de certa forma, se você for olhar agora, se estivesse no lugar do Mohamed Ben Sulaian, você também não botaria uma investigação? Eu acho que sim. Eu acho que todos nós colocaríamos. Só que, talvez, colocasse de uma forma mais ali por debaixo dos panos. Fazia um comunicado falando a FIA está ciente das acusações, mas não tem nada contra até o momento. E vamos nos manter aqui sempre atentos junto dos mecanismos que temos para prevenir esse tipo de coisa. E se aparecer, a gente pune os responsáveis. Faz um comunicado genérico, sem simplesmente falar que vai investigar, porque isso gerou um efeito em cadeia que deixou o Mohamed Ben Sulaian extremamente enfraquecido politicamente. Não duvido que ele até mesmo saia da presidência, se continuar tendo esses embates. Mas é o dever da FIA isso. O dever da FIA é exatamente esse. Ela chegar e ver, peraí, está tendo problema nessa área? Deixa eu ver o que está acontecendo. Então, agora, pela rapidez com que saiu o comunicado, a FIA não fez investigação nenhuma, absolutamente nenhuma. Ela só sentiu o golpe e aí falou que está satisfeita com aquilo que é feito e tal. Não teve investigação. Se existe alguém vazando informações, e aqui eu nem estou falando de Suzy Wolf e Toto Wolf, estou falando de qualquer outra pessoa para qualquer outro departamento, a FIA não vai saber, porque simplesmente não iniciou a investigação. Então, no final das contas, as equipes ganharam no grito. E por que as equipes se juntam? Porque elas são boazinhas? Não. Porque as 10 têm podres. E elas sabem que se a FIA começar a investigar tudo, que na verdade a FIA sabe dos podres e participa, mas se tudo isso vier à tona, a FIA vai se ver obrigada a iniciar investigações para passar uma imagem de que está fazendo o que é correto. Então, as equipes se juntaram para tentar dar uma afastada na FIA. Porque se deixa, ia surgir podre de muita gente. Então, esse pode não ter sido o último episódio da novela. Pode ser que a gente ainda esteja falando de apenas um episódio. E a gente só vai descobrir isso posteriormente. Quero saber a sua opinião sobre todo esse esquema, todo esse problemão. Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem a Instant Gaming e os links da Amazon aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou! 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 Um grande abraço, valeu e falou!